Música Uma obra nova E o meu coração Quer modificar Cristo quer fazer em mim Uma obra nova E o meu coração Quer modificar Ele tem muitos planos pra mim Vida quer me dar Basta abrir o coração Ele agirá Vem, Espírito Santo Vem nos transformar Vem, Espírito Santo Teu amor nos dá Vem, Espírito Santo Vem nos transformar Vem, Espírito Santo Teu amor nos dá Cristo quer fazer em ti Uma obra nova E o teu coração Quer modificar Cristo quer fazer em ti Uma obra nova E o teu coração Quer modificar Ele tem muitos planos pra ti Ele tem muitos planos pra ti E vida quer te dar Basta abrir o coração E ele agirá E ele agirá Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem nos transformar Vem, Espírito Santo Teu amor nos dá Teu amor nos dá Tchulururu, 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 Tchulururu Amém.